Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos comentar rapidamente esta fala aí do presidente Lula, tá? E depois eu vou comentar aqui com vocês o que que eu acho, tá bom? Vamos lá pessoal, olha só, vai vendo. Vocês, o mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz, ele quer tudo pra ele e nada pro povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas, tá? Vai vendo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na Sargento e no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12, 13 anos que às vezes vindo o corpo por causa de um prato de comida? Quem diria, hein? O SBT que sempre defendeu o Bolsonaro, agora do lado aí do pudim de cachaça, mas vai vendo. Ora, então vamos pensar no mercado... Não que eu goste do Bolsonaro, tá pessoal? Eu não acredito nessa questão política ou lados políticos, esquerda, direita, centro, sul, né? Vocês já sabem o posicionamento aqui do canal. Mas o que eu quero passar pra vocês é o seguinte, como que as pessoas se vendem, né? Por dinheiro. Mas vamos lá. O mercado vão pensar na sociedade, sabe? Cada um tem a sua parte, mas é importante... Isso aí é um discurso populista, tá pessoal? Na prática não funciona assim. Ele sabe muito bem disso. Pois bem, vamos lá. A gente saber que a minha preocupação vai fazer com que o povo mais pobre, os mais humildes, sabe, possa ter uma chance, uma oportunidade... A gente sabe que tudo isso é balela e encheção de linguiça. E aí, vocês ouviram ali a fala dele, né? 735 milhões de pessoas estão passando fome, tá pessoal? Olha essa matéria, vai vendo. Olha só. O estudo afirma que 13 milhões de brasileiros deixaram de passar fome em 2023, tá? Uma pesquisa do Instituto Fome Zero, encomendada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mostra que o número de brasileiros que passam fome caiu de 33 milhões em 2022 para 20 milhões em 2023. Ou seja, aquilo que ele acabou de falar ali no vídeo, já caiu por terra, tá pessoal? Não tem embasamento. Então, isso é um absurdo. Então, a gente vê que realmente o Brasil, ele está passando aí, digamos assim, por um período e ele vai passar, tá pessoal? Eu creio que as coisas vão se intensificar ainda mais no Brasil, até a vinda do Messias, até a vinda de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia. Esse é o entendimento que eu tenho. Infelizmente, tem algumas pessoas que passam aqui no canal, não acreditam na palavra, não acreditam nas profecias bíblicas. Então, assim, cara, infelizmente, tudo que eu estou falando aqui pra você vai servir de absolutamente, assim, nada, entendeu? Porque tudo que eu falo é embasado na Bíblia, é embasado na palavra, nas escrituras. Se você não consegue conciliar as coisas que estão acontecendo, não somente no Brasil, mas no mundo todo, não consegue conciliar com a Bíblia, com a palavra, Então, você vai, digamos assim, ter alguma esperança ou depositar a sua fé em homens, pessoal. Você vai depositar a sua fé em pessoas. A própria Bíblia fala, o único que vai conseguir fazer alguma coisa, desmantelar esse sistema que foi introduzido pelo adversário dentro deste plano físico, é o Messias, pessoal. Então, assim, se você não consegue conciliar as coisas que estão acontecendo nos tempos finais, com a palavra, com as escrituras, com as profecias da Bíblia, infelizmente, meus irmãos, tudo que eu estou falando aqui, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir, pelo lado espiritual, entender. Ah, mas, cara, eu botei a minha fé naquele cara, no fulano, no beltrano, ele tinha um perfil mais, entre aspas, conservador, e agora ele está do lado ali do inimigo. Se você não entender que nós estamos vivenciando uma batalha espiritual, que tem pessoas lá no topo da pirâmide, que controlam tanto esquerda como direita, cara, você vai se decepcionar, né? Você vai se decepcionar, é simples assim, ok? Então, assim, eu me espanto, eu fico surpreso com essa fala do rapaz aí, do pudim de cachaça, eu não fico surpreso, eu não fico surpreso, tá, pessoal? E assim, a fome, ela não está só aumentando no Brasil, lógico, ela está de forma acelerada no Brasil, porque a gente sabe que, infelizmente, as condições ou a qualidade de vida no país não são boas, pessoal. A gente sabe que todo o dinheiro, toda a produção do Brasil, ela tem uma fatia ali, uma grande fatia tirada pelos governantes. Vocês estão entendendo, pessoal? E, cara, como que eu posso achar normal dentro de um país onde as pessoas, elas defendem impostos? Elas falam que o governo tem que aumentar impostos, sendo que a gente já paga a maior carga tributária do mundo. E sem contar que a reforma tributária, pessoal, ela ainda não entrou em vigor. Ou seja, quando ela entrar em vigor, os mecanismos da reforma tributária, o efeito cascata, né, que vai atingir até mesmo os alimentos da cesta básica, cara, vai ser bastante significativos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, cara, é lógico, é uma piada ali que 735 milhões de brasileiros estão passando fome porque a população brasileira não chega nem a 210, acho que nem 215 milhões de brasileiros. Então, isso é uma fake news aí do pudim de cachaça. Mas, cara, o que nós podemos extrair dessas informações, deste vídeo? Cara, que o Brasil, ele está se encaminhando para condições, cara, que não vai ser ou não serão boas para a população. O Bolsonaro, anos atrás, inclusive eu tenho um vídeo dele falando aqui, vocês podem procurar. Acho que já faz um ano e meio, mais ou menos, que eu postei esse vídeo. Ele fala o seguinte, cara, o Brasil vai passar por um período difícil, ou seja, o Brasil vai passar fome. Quando isso vai acontecer? Eu não sei, pessoal. Nós estamos vendo vários sinais dentro da economia, nós estamos vendo vários sinais na questão do clima, né? Isso é fato. Então, são N fatores que estão sendo condicionados propositalmente e condicionados aí em relação ao clima, tá, pessoal? Tá? Então, assim, cara, o que eu recomendo para vocês? Se preparem. Estoque alimentos. Guarde alimentos aí na sua casa. Sobrou um pouquinho de dinheiro? Compra alguma coisa a mais, um embutido, estoque arroz, estoque feijão, alimentos não perecíveis, pessoal. Faça uma conserva aí de algum alimento e etc. Beleza? Por quê, cara? Toda vez, não sei se vocês já pegaram no ar, toda vez o pudim de cachaça, ele está falando sobre fome. Ó, o Brasil tem tantos milhões passando fome. Ó, o Brasil tem tantos milhões, lá naquela organização ele falou também, passando fome. Ó, o mundo está passando fome. E isso nós podemos ver com mais força depois ali de 2020, pessoal. Onde muitas pessoas não conseguiram se recuperar. Não conseguiram voltar aí ao seu normal, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é questão de esquerda, direita, centro-sul, Bolsonaro, Dilma, Trump, Obama. Não, pessoal. Essa galera, eles jogam do mesmo lado. Eles estão no mesmo time, pessoal. Enquanto você continuar depositando a sua fé, a sua esperança em homens, vocês irão se decepcionar. Enquanto vocês continuarem acreditando nos mecanismos ideológicos que essas pessoas propagam na sociedade, para dividir a sociedade, para fazer com que as pessoas não tenham percepção do que está acontecendo realmente ao seu derredor, vocês vão continuar se decepcionando. Eu falo isso várias vezes aqui no canal. Ah, mas você defende o fulano. Ah, mas você defende o beltrano. Lógico que não, pessoal. As pessoas nem estão assistindo o vídeo na íntegra ou somente julgam pela capa do vídeo e elas já estão falando coisas precipitadas, tirando as suas próprias conclusões. Assista o vídeo na íntegra. Retenha aquilo que é bom, tá? Retenha aquilo que é bom. No meu entendimento, o Brasil irá passar por escassez de alimentos, pessoal. Pode ter certeza disso. Nós estamos já vendo itens da cesta básica, como arroz, aqui na minha região, chegando a R$35. Antes, o pacote de arroz custava R$12. A batata inglesa já está custando, basicamente, pessoal, R$12 o quilo. O feijão, R$12 o pacote. Isso tudo aqui na minha região. Não podemos esquecer que também no governo do minto, pessoal, o preço dos alimentos disparou de forma significativa. Ah, mas é por causa da Pampan. É por causa lá do programa de 2020. Também tem influência, que é um mecanismo para dificultar ali as pessoas a ter um bom poder de compra pessoal. É um efeito cascata. Eles pegaram limão ou vários limões e já aproveitaram e fizeram uma limonada. Eles utilizaram esses mecanismos que vieram junto ali com a Pampan em 2020 e já implementaram ali um sistema que está dificultando as pessoas ter uma qualidade de vida melhor. O Klaus, lá do fórum, ele já falou que as pessoas, elas não vão ou não terão ter, não irão ter novamente a vida que elas tinham antes da Pampan. Você não terá nada e será feliz. a renda básica universal, pessoal. Então, isso já foi um avanço para, pelo menos, eles iniciarem ou acelerarem esses mecanismos. Renda básica universal, a dificuldade que as pessoas estão tendo para comprar alimentos, para sobreviver, meter o básico, isso não é só no Brasil, mas também no mundo todo. É lógico que isso, dentro aqui do nosso país, é algo que vai se intensificar de forma mais rápida, pessoal. Porque, querendo ou não, a agenda está acelerada aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? Agora, uma outra situação. Questão voltando lá no minto, pessoal. Mas, Gustavo, teve aquele problema e tal, etc. Que foi ali a desculpa, a cortina de fumaça, para que eles pudessem implementar esses cenários de dificuldades propositalmente para a população. Porém, pessoal, não sei se vocês se recordam, antes, antes, ali de 2018, 2019, 2018, etc., a carne, por exemplo, o colchão mole, ele era 18 reais o quilo, o colchão mole. Quando o minto assumiu, assumiu, perdão, quando o minto assumiu, o que aconteceu? A ministra da agricultura, ela fez o seguinte, a carne está precisando de um reajuste, certo? Então, eu vou aumentar. Beleza. Achei que ia aumentar 5 reais, ela dobrou o preço da carne. Era de 18, foi para 36. Bolsonaro falou o quê? Que o brasileiro estava comendo muita carne. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Não tem lados. É isso que eu quero que vocês entendam, tudo que está dentro do âmbito político, pessoal, dentro do sistema político, dentro do sistema religioso, tudo isso, pessoal, tudo isso são mecanismos para controlar a população. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês coloquem na sua cabeça. Eles não estão ali para servir um lado, eles estão ali para servir a galerinha lá do topo da pirâmide, que controla o dinheiro, que controla as informações, que controla o que você deve comer ou não, que controla onde você vai ou deixa de ir, que induzem a sociedade por caminhos que não são bons, através de filmes, através de séries, através de clipes musicais, através de atores, através de influenciadores, através de políticos. Vocês estão entendendo? Então, assim, cara, lógico, o pudim de cachaça, ele tem culpa no preço dos alimentos como eu posso dizer para vocês, nos tempos atuais, nos tempos que nós estamos vivendo, nos tempos presentes, sim, mas o Bolsonaro também tem, pessoal. O Bolsonaro, os dois tem. São braços do mesmo sistema. Então, a gente está vendo essa questão, essa narrativa, fome dali, fome daqui, fome não sei de onde, ah, o Brasil está passando fome. Cara, isso, é lógico, você vai descartar aquela bobagem que ele falou ali, 735 milhões, mas toda hora, essa narrativa, essa mensagem preditiva que o Brasil está passando fome, que o Brasil está passando por um momento difícil, aonde as pessoas elas não estão conseguindo se alimentar corretamente. Cara, é um cenário que eles já estão condicionando para a população brasileira. É um cenário aonde o mundo todo está passando e vai se intensificar. quando começar a acontecer, o que eles vão falar? Ó, é culpa do clima. Ah, é culpa, infelizmente, aí, do que aconteceu em 2020, aonde já as pessoas vinham aí com esse problema ou essa insegurança alimentar. Então, você tem que se preparar, você tem que se prevenir dentro, logicamente, das suas condições. Comece aí a estocar alimentos, comece a plantar o seu próprio alimento, se afaste das áreas urbanas. Você que tem condições financeiras, isso tem que ser planejado, isso tem que ser conversado com a sua esposa, com a sua esposa, com a sua filha, com seus filhos e etc. Gustavo, não tem condições. Cara, faça aquilo que está dentro das suas possibilidades. O pai, ele vai ver que você está se esforçando, que você está fazendo aquilo que está dentro das suas possibilidades. Tá bom, pessoal? Então, cara, essa mensagem parece algo bobo, algo, cara, sem importância. Ah, o cara, todo mundo dando risada, todo mundo falando que é fake news, só que ninguém está entendendo a mensagem que está por detrás dessas várias falas do Lula em relação ao cenário de fome que está se iniciando não somente no Brasil, lógico, que está de forma acelerada, porque eles estão limitando o poder de compra dos brasileiros, aprovando a reforma tributária, aprovando vários mecanismos que está dificultando o brasileiro sobreviver, só que isso está acontecendo no mundo todo. Quando assolar o mundo todo, as pessoas, elas vão, opa, lembra o que o cara falou lá atrás? Ou se ter aí, qual é o cenário que vai desencadear a fome no mundo? Será que vai ser, lógico, tem a questão do clima, isso é fato, mas também tem a questão, será que vai ser um terceiro evento mundial, um terceiro conflito mundial? Porque tempos atrás eles falaram o quê? Ah, a gasolina, ela está nesse patamar, está nesse preço, por causa do problema do conflito entre Ucrânia e Rússia. Vocês estão entendendo? Agora, se isso for de forma generalizada, pessoal, generalizada, pensa o que vai acontecer com o Brasil. Será que os exércitos não vão vir para cá tirar alimentos para fornecer aos seus combatentes, ao seu país? E será que a gente vai ter condições de alimentar o povo brasileiro? Vocês estão entendendo o cenário que um terceiro conflito mundial pode causar? nós estamos indo no Brasil porque a Europa está passando por um momento de dificuldade e o maior celeiro do mundo é o Brasil. Vocês estão entendendo? E nós vamos invadir o Brasil para ter determinados alimentos. Então, essa narrativa está sendo construída durante anos, principalmente depois de 2020. Tá bom? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo. Que o Pai abençoe a todos. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, seu deslike, faça como você achar melhor. E você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil e vai nos ajudar bastante, verifique aí a inscrição de vocês e veja se todas as notificações estão ativadas por gentileza, meus irmãos. Por gentileza, faça isso, é bem rápido. Tá bom? Por favor. E façam sempre suas pesquisas independentes. É lógico, tem que ter uma boa retenção de informações, filtro, que dentro do meu entendimento vem da Bíblia, da palavra. Você pode falar o que você quiser da Bíblia, eu acredito na Bíblia. Ela é verdade absoluta, cara. Eu não fico aí acreditando em histórias da caronchinha. Eu acredito na palavra viva, verdadeira. O homem pega ela, distorce versículos bíblicos, remove versículos bíblicos, tenta mudar uma vírgula, tenta interpretá-la ou deturpá-la de forma que vai fazer com que as pessoas tomem decisões erradas, mas a Bíblia, cara, ela é usada da maneira correta. Ela salva, ela nos conecta ao Criador, ela nos mostra o caminho da verdade, de a vida, que é Yahoshua, que é o Messias. Você pode acreditar no que você quiser, eu não estou nem aí, cara. Se você não gostou aqui do canal, cara, com todo o respeito, fica à vontade, você pode escolher outros canais aí, que vai causar emoções para você, que vai causar aí. Sou muito grato a todas as pessoas que estão chegando aqui, mas eu não fico idolatrando ninguém. Graças ao Pai, toda honra e glória seja dada sempre a Ele. Eu não preciso sobreviver do YouTube, eu acordo todo dia aqui, trabalho de nove a dez horas por dia para buscar enquanto ainda é possível o pão de cada dia aqui para dentro da minha casa. Eu, minha esposa, gente, corre atrás. Então, eu estou aqui, investindo meu tempo, faço isso com a maior alegria, porque eu sei que uma outra pessoa que me ajudou a entender, a caminhar, a trilhar pelo caminho da verdade, ela também se disponibilizou ali de forma gratuita, de forma que ela sacrificou ali o lazer que ela poderia ter tido com a esposa, com seus filhos e etc. Eu recebi de graça e de graça eu estou dando para vocês. Nunca cobrei por nenhum conteúdo aqui do canal. Sempre falei, você tem interesse de estar ajudando o canal Especulando os Fatos? Fica à vontade, não vai te prejudicar financeiramente, não vai afetar alguma conta sua, fica à vontade, seja membro. Sempre fui honesto com vocês, sempre disponibilizei várias informações para vocês lá no canal Especulando os Fatos sem censura, de até mesmo outros canais, de outros irmãos. Então, cara, de graça eu recebi e de graça eu estou dando para vocês. Não cobro curso de apocalipse de mil reais, 325 reais em bate-papo, curso de batalha espiritual, cara, tudo é de graça. De graça eu recebi e de graça eu estou dando para vocês também. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, cara, eu não vou ficar passando a mão na cabeça com aquelas pessoas que são sem educações. Você não é obrigado a acreditar em tudo que eu estou passando aqui no canal, mas o respeito, cara, com o próximo tem que ter. Tem que ter respeito com o próximo, tá? Dependendo da situação, cara, eu não fico batendo boca, só oculto do canal e aí, cara, você vai ter que criar outro perfil para vir comentar aqui, porque aquele perfil que você ofendeu e infelizmente foi sem educação, cara, não é mais bem-vindo aqui. Você pode discordar de todas as informações que eu estou passando aqui no canal. Isso é um direito seu, só que, cara, a ofensa eu não tolero no canal. Ofensa, cara, não tem como. Beleza? A Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta. Ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu filho Yahushua, Amashia. Ela é o nosso filtro. Esse é o meu entendimento. Abraço, irmãos. Abraço, irmãos.